Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto E que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada Fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de destruição policial aqui no canal Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o quadro, demorou? Manos, hoje a destruição policial conta com vários carros aqui da polícia, cabuloso Nós estamos aqui com a Hammer, cabulosona, cravejada na polícia federal Manda um salve aí, Zanetti É nóis aí com a japonesa federal, aí vamos destruir esses bandidos da Yala É isso aí, mano Temos aqui também um Conisegue Ajera, Ajera Azira Manda um salve aí, Zanetti Aquele modelo, vamos pegar esses vagabundos aí É isso aí, mano, um presente ilustre aqui, que agora colou e falou que vai ficar sempre com nós aqui nas gravações Tz, nosso querido amigo do MTK Aêêêêêêêêê Assera Tô aqui, ó Tá aqui, ó, tá o quê? Cravejado na aventadora R16? Ahahaha Vai de R1, vai pegar todo mundo É aventadora R16 galera, cravejada aqui na polícia aqui, cabuloso E eu tô de 918, que o bagulho é doido, tá ligado? Daquele modelo Manos E quem é seu copiloto? Quem é seu copiloto aí? Ah, não Meu copiloto é mesmo, galera Se lembra do meu copiloto aqui Beluco mistura Tá aqui em casa, hein? Tá ótimo? Tá aqui em casa, hein? Tá aqui em casa, demorou? Manos Vambora Manos Agora eu vou mostrar pra vocês a bandidagem A bandidagem toda aqui, ó Primeiro vamos com o dojão aqui do Dominique Toretto Alan Max Power DVD Manda um salve O próprio, salve, salve É nóis É nóis Diegão O Moleque da Morte O Wellington D O Paracetamol E o Vitor Alan Cada um aqui Mano, eu queria que todo mundo desse salve Mas eu pensei aqui O vídeo vai ficar muito grande, tá ligado? Se todo mundo der salve Manos Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui participando Então vambora daquele modelo, né, mano? Bateu, matou, é tchau, é nóis, tá ligado? Vou dar Eu vou matar Eu também Eu vou dar três segundos pra vocês aí e saírem voados Corrindo, você vê Oita, mano Os caras já são vazados Lembrando que é naquela Vale até o retão pra ir embora Mano, tão preparado aí, PM? De no jeito Vocês vão atrás de quem primeiro? Eu não sei, véi Vocês façam a frente Dois pra cada lado Dois pra cada lado Vem, Betéca Vem comigo Vambora A bicha aqui anda, hein? É Eu vou é passar a rede na curva pra chegar nos caras já Mano, pra quem não conhece destruição policial O negócio é o seguinte Você pode... Destruição policial já fala Nós tamo aqui pra destruir os miliantes Já peguei um Já pegou um Peguei um L2 com D Pegou um L2 com D Não, ainda não Eu bati em você, hein? Sério? Eu tô vendo o miliante aqui Lajota, tá no QAP, Lajota? Tá no QAP, QV Vambora Vambora, ó Já tô avistando o miliante aqui no radar Miliante tá encaminhando fuga aqui pro retão Você que tá vendo o radar aí já vira aqui Ó, o Zanetti O Zanetti tá pro retão agora Ah, mas eu que peguei eles na contramão, please Rapaz, o cara veio pro retão Tô com a nossa 18, pai Eu vou cair matando, vai dentro desse menino Não, aqui já tem 3 no retão já Tá todo mundo no retão Mas vamos se achar nesse retão Sério? Ah, demorou Retão da vida Vambora Vambora, Zanetti Eu tô buscando um aqui Tá pegando quanto aí, VTK? Tô, 330 Aô, bati pra matar Hã? Ai, ai, ai Tá vivo aí, né? Não Tá Ah, passou dozão Du, passou a rica ali agora, meu irmão Se eu pegasse O Diego tá preso Eu dei minha lua de frente ali, meu amigo Que foi uma marretada só, tá ligado? Pô, o pior é que eu tomei um susto Ô, BTK Tô cantando não, VTK O BTK Tô meio ótimo Ô, o cara, mano, abriendo o fundo Ixi Se liga Mano, o Elton com o D não morre não, viado O Elton com o D não morre não O cara passou voando aqui, mano Ai Caramba, velho Ele tá andando muito, mano É, velho O carro dele tá voado E ele não morre não Tão as pancadando e continuou É porque o carro dele montou tração traseira Esqueceu? É, mas eu tô batendo atrás mesmo Batendo a parede, Vitor Matou Nossa, o Tio Incluso vai matar ele agora Quase, mano Passei voando Caramba, mano Meu 918 tá andando, mas Ai, vou rodar Nossa, o Nair já estragou meu carro Precidiu segurar, Vitor Precidiu pegar alguém, hein, Vitor Tô na tua cola Tá na minha cola? Vambora, acelera no mano lá O Vitorala foi desviado em mim Eu fiz ele bater na parede aqui Vou voltar ali pra ajudar os amiguinhos Não vai subir ninguém, hein Não vai subir ninguém É eu, hein Quark, eu mato a morte Ele mesmo já tá se batendo ali Aê, pá, Vitorala De frente, hein Acelera esse carro aí De frente com o Gabi De frente Vitorala morreu já Vitorala morreu Rapaz, o Wellington tá abrindo uma fuga Parada aí, miliante Uai Uai Você é moleque Vitorala já não consegue mais nada com nós Consegue não? Puta merda Tem mais quantos aí abrindo fuga Eita Parada de entrada do festival aqui Junto comigo É, quem já foi pro Todd aí vai pra entrada do festival Rapaz, tem muito carro aqui Carada, que impressão minha Olha o Diego Tá morto, já era Já era Eu dei uma quantidade de frente Mano, vocês tá ligado que nós tem 10 minutos pra pegar geral, né Já era Ó, o cara inferno no meio do mato, velho Ei, rodar Fizeram rodar alguém? Nada O Elito com o D aqui tá inferno no mato, mano O carro tá assim Tá, mas minha 918 não, velho Tem alguém na reta aí, ô Marcos? Tô com ele, tô com ele aqui, tô com ele aqui Tô com o Elito aqui Meliante, tá fazendo zigue-zague Pegou Não pegou, velho Agora vou Trocaram a pista Para, vagabundo, para Caramba Ai, mas eu peguei uma árvore fantasma Agora o bicho vai Vai, vai, vai abrir O bicho vai abrir fuga, meu amigo O bicho vai abrir fuga Não, mas cadê o RSB-C? Não pode deixar, não A gente pegou dois só até agora, né? Eita, mas Caramba, mano Senhora Agora eu peguei pra matar Tá andando ainda, velho Tá andando ainda Ó, tem um na reta aqui comigo, hein? Ó, pode matar, pode matar Ixi, o Dané chegou pavorando agora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Faz um triângulo mineiro com ele Ah, tá andando ainda Aí, eu peguei Pô, isso aí, Max Baixa no TNPC Ataque nele, ataca, ataca E você volta para onde você está Avento, ou tu vai tomar Ah, tirou da frente, BTK Isso é abuso policial, velho Ah, bate nele que eu estou segurando, vai Segura, segura Pô, tem dois comigo aqui Tem dois com você aí? Dois, mano Quanto? Ai, errei Tempo cento? Ah, então demorou Acabou com o Elton, gente Acabou com o Elton Vamos atrás lá Vamos atrás lá Porque o Israel está pedindo ajuda nossa Aqui, ó Aqui atrás Aqui para baixo, para baixo, pô Tem um entrou para a rua do posto lá Entrou para a rua do posto? É, tem um aí no sentido do posto E o outro entrou na retona de novo Nossa, mano Então vamos pegar o da reta, galera Vamos pegar o da reta Cola comigo, BTK Vamos embora Lá, Jota Mete flecha, mete flecha Mete flecha Calma aí Então o cara está correndo para caralho Uai, mano Tem que botar esse carro Se eu vou andar igual, pô Vai falar nesse carreira já Estou indo, mano Você está com quanto quilômetro Ali, BTK? Pô, BTK Eu vou ter que mandar o BTK ir embora, mano Se o soldado lá, Jota Está complicado aqui, viu, gente Me deram a viatura ruim, velho Me deram a viatura ruim A viatura está com o motor estragado Me deram a viatura ruim, boa, mano É que nós trocamos motor O hammer está com a... É, não, aqui, mano O BTK está andando muito pouco, velho Olha É, mano Vamos embora Vamos embora Olha o paranoico ali, velho Seu coração está uma porra Vem cá, paranoico Vamos embora, BTK Eu odeio estar com o PK Já passa o morro Para acertar mal, tá ligado Não, não, não Para acertar mal, tá dando tudo Todo mecânico, pro RH Vamos mandar o mecânico Para rasgar esse mecânico aí, velho É, não Ou sei não, né, Zanetti Que tu não é quecar ali, não, né Pois não, não Pois não, não Sou pintor Até que aguejou Olha, tô vendo um Tô vendo dois camaradas na mata aqui, ó Nossa, vou pegar de frente Não peguei Nossa Fazer por baixo, velho Vamos, vamos, vamos Opa, paracetamol Opa, paracetamol, tudo bom? Paracetamol? Não, não Matei Não Nossa Nossa senhora, matei Deu um me enchendo paracetamol aqui, velho E ele voltou Toma Toma Rapaz Meia hora depois, BTK Ataque eu dei Marco O Diego Eu peguei a 300 A onça já tava morta O BTK chegou e chutou, tá ligado? Caramba O Diego eu peguei a 300 por hora, cara Pegou 300, hein? De frente, eu peguei ele a 300 por hora Nossa Deus, deu 100% aí Eu roubei os carros na rodovia ali pra continuar e deu errado E deu errado? Tá faltando mais alguém? Claro Tá faltando quem? Vamos atrás então Vambora Todo mundo, eu quero as viaturas tudo junto Aita porra Viaturas tudo junto, capitão Microsoft falando Ó o menino paranoico aí, ó Toma Eita, matou Tô vendo o meliante É o meliante do Chevette Taca as galinhas Roubou galinha esse aí Roubou os frangos tudo na padaria Esse eu já matei Tô tentando voltar O bicho não morre, mano Nossa, quase Mata, mata, mata Vem Zanetti Vem Zanetti Vem Zanetti Errou Caramba, mano Rodei Nossa senhora, mano Como é que a bicha vem Se eu apertar muito forte aqui A bicha é Bora Zanetti Bora Zanetti Ele não tá andando muito não Se fez ele é morto Mata Zanetti Mata Zanetti Ele tá mal Ele tá mal Ele tá mal Nossa senhora Olha o bolinho Ele tá transparente Pra mim tá não Pra mim tá não Eu Tá eu Tá vivo Tá vivo Tá vivo Tá andando, mano Tá andando Uai Tem um dojão, hein Andando agora Dade Dade Pô, tem um cara ali Pé do posto, hein Tô vendo um cara aqui, ó É isso aí Nossa Pé Zanetti é mó grosso, velho E aí Ladybúfalo isso aí, tá ligado, né Ó, o moleque da morte tá aqui no meio do mato Uai, meio do mato? No meio do mato Tá cagando, né Tá, tava escondidinho ali Tá cagando Tô ligado Diegão já roubou outro carro já, ó Olha Nossa senhora Nossa senhora Chegou a ficar invisível O bicho chegou a ficar invisível, mano Vamos atrás do moleque da morte pra acabar É, me ajuda a equipe Nossa senhora Eu tenho que mostrar o Daniel Hipólito Deu um de Daniel Hipólito Eu só vi uma viatura capotando Pô, tá indo aí, ó Tá indo aí Tá indo em direção do posto aí, ó Moleque da morte Deixa com o pai, deixa com o pai Nossa senhora Ele bateu, ele bateu, ele bateu Opa, Microsoft Microsoft Lembrou do Toretto Uai, falta o Toretto ainda, pô Caramba, o último é o Toretto, véi Vai, Zane, caralho Ai, ai, ai Mano, tração traseiro eu preciso aqui É de ação, véi Se eu alcançar ele na velocidade que eu tô Ele tá morto Tá, mano Vem cá, moleque da morte Se enfia no meio do mato, não Só matar Os anete vão acertar o meio dele ali Ah, lá, mano Nossa, meu Deus Moleque da morte Enfia no meio do mato Meu carro não aguenta É muito baixo Aí é complicado, né Meio do mato é tenso É, aí é Aqui eu tenho vantagem Continua aí Vai, vem, vem, vem Mano O David Jones O David Jones O bandido Por que que eu falei David Jones? Toma Eu não sei o que que eu falei Mano, o bandido Bandido tá abrindo fuga aí Só que o bicho ainda tá vivo Caramba, mano Que tá dando de PM Pulando aqui no meio do matagal Pra buscar o cara Vai embora Pega aí Pega aí É pra pegar Tá ficando invisível Volta aqui Tá ficando invisível Caralho Tá ficando invisível Vem cámarada Filho da mãe Mata, 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 mata Ai, ai, ai Caralho Moleque da morte Já era Coita Vai 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 Ai Ai Zanet jogou pras cobras Zanet 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 vai cair o meu rolê, mano Zanet 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 vai cair o meu rolê, mano Volta aqui, moleque da morte Me empurra aí Eu vou te empurrar VTK VTK, mano VTK tá com os carros muito ruins, velho Meu Deus do céu Puta merda que eu botei nessa porra Vou pegar Vou encher no meio Vou encher no meio Ah, não O Zanet é zagueiro, filho Ele não deixa eu bater no bicho, não Eu tava tentando se vier, mas não consegui Isso é eu, mano Não roda estolete, não, filho Cê é doido Vamos rodar o doj Pra rodar o dojão aqui É só o Zanet Pegou Se tivesse pegado, morria Ia ser só cocão na veia Freia nele, freia nele, freia nele Bate, mata, mata Flecha, mete, flecha Mete, flecha Mete, flecha Mete, flecha Roda Não roda não, filho Cê é um dodge Caralho Não roda Aí, cara Aí, mira ele, mira ele Caramba Puta É agora Só vamos então Mano, o moleque da morte tá tomando umas pancadas, mas o bicho não morre, velho O que tem aqui tá complicado, velho Imagine eu aqui sozinho enquanto o moleque da morte tá me ficando no meio do mato o tempo inteiro, ó Parece o Tazan Tá quase um Tazan esse menino aí Tu pegou, Zanet? Não! Um dojão de freia! Eu nunca vi um dojão de freia! Vai, agora, agora Vai, fecha ele, fecha ele, fecha ele, fecha ele Aí, vem com tudo, vem com tudo, Zanet, vem com tudo! Não funciona, Zanet quer matar Zanet quer matar até o BTK Volta aqui, moleque da morte O dojão tá impossível, galera Olha! Que isso, mano O moleque morre, mano, grata Ô, fi É só usar NET pra pegar Vai, 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 corrida O moleque da morte tá fazendo isso Volta aqui, moleque da morte O moleque aí tá atrás Você tá abrindo fuga no moleque, hein, Israel? Não, mano, tá difícil esse moleque que ele bateu pra caramba Ó, tô vendo o miliante Ó, moleque O caramba, passa o meu porra aqui, mano Eu vou ajudar o outro Não pegou? Pegou um raspão Oi, caralho Fechei, ô É, fi O dojão Bicho, ela é sopredor O moleque da morte já capotou Já bateu Não, sabe o que é interessante? Eu tô com 100% de motor 100% de direção 96% de embreagem 97% de transmissão E 88% de linha de transmissão Não, mas cara, mas isso aqui já era Rola, vai descansar 100% em tudo você tá com a jaca Mas ainda tô andando Não, deixa você andar mais não Ó lá Mano, o moleque da morte capotou E tá andando isso assim? Toma Tomou uma agora? Tomou uma Ah, não, mano Ele não tirou dano É possível, mano Tirou não, é possível Se ele capotou E tá andando E ele não tirou dano não Ah, morreu Já era, morreu Já era Morreu Mano, é isso então A gente vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Não se esqueça de passar lá no canal Do Zanetti, meu querido Do Biluco Mistura Que tá faltando mil inscritos Mil inscritos não Tá faltando uns Tá faltando uns 20 Pra mil inscritos Isso, tá faltando uns 20 Mano, corre lá e se inscreve Beleza? E mano, passa também no canal do VTK Beleza? Tamo junto Mano, um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus O rolê foi muito monstro Batemos muito Curtiu o rolê, VTK? Da hora, mano Da hora Só preciso do mecânico melhor Que o Zanetti não tá dando não Não, mano Eu tô com Deus só Mano, fiquem com Deus Um forte abraço Falou